Os alunos da Unesp chegaram cedo ao Emonúcleo para fazer uma boa ação. Essa é a sétima edição do Trote Solidário, organizado pela empresa RP Junior. Bianca acabou de entrar na faculdade e nunca tinha doado sangue. Calouro empolgado topa qualquer tipo de trote. Eu resolvi participar porque geralmente a gente vê em muitas faculdades trotes que tem o objetivo de realmente zoar os calouros, arrecadar dinheiro para as festas, mas eu nunca tinha visto um trote que se preocupasse com a sociedade. Pode doar quem tem 18 anos ou mais, pesa mais de 50 quilos e está com boa saúde. Geralmente 10 minutos são suficientes para encher a bolsa. A gente sempre faz algumas estratégias para suprir, tipo feriados, é a Páscoa, vai vir o frio, é a Copa do Mundo. Então são os períodos críticos que a gente sabe que a gente vai encontrar esses problemas, então tem que fazer uma estratégia para conseguir doadores. Teve até aluno formado que acordou cedo para participar. Bruna já terminou o curso e não quis perder o trote desse ano. Se você tem a disponibilidade, você vem aqui e doa e pode fazer grande diferença para uma pessoa. Apesar de ajudar as pessoas, nem todo mundo pode doar sangue. O uso de medicamentos ou a presença de algumas doenças são fatores que impedem essa ação. Por isso, neste ano, o pessoal da RP Júnior pensou em mais uma atividade para integrar os calouros. A gente vai realizar também o plantio de mudas em uma praça do Geisel, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Bauru, para que quem tenha sido impedido de alguma maneira de doar, também possa participar dessa ação solidária e dessa integração toda.